Proenem, preparação que vai além. Proenem, preparação que vai além. Mamãe que sabe presentear seu filho, né? Outro esquema. Hum, ô Glória. Nosso vídeo de hoje, pessoal, é pra eu falar sobre um grande projeto meu, que eu já tenho vontade, antes de criar o canal, já tinha essa vontade, e que chegou a hora de fazer esse projeto andar. Chegou a hora de alcançar essa meta. Que é a palestra do QSM. Um encontro, quero ser medicina. Então, assim, o nosso vídeo hoje é pra eu explicar de onde surgiu essa ideia minha, né? Como é que surgiu isso. Explicar o que eu pretendo com essa palestra, e quais são as minhas perspectivas pra ela, num futuro próximo, ok? Futuro próximo que eu digo, 2018. Tudo bem? Bom, então chega de enrolação, let's bora pro vídeo. Chama que vem. Grande encontro, QSM, palestra, quero ser medicina, enfim. Como vocês preferirem chamar. Let's bora. Pessoal, é o seguinte, cara. Antes de eu fazer o canal, na verdade, antes de eu começar a medicina, eu já queria trabalhar com essa questão de palestra. Eu sempre trabalhei como professor, desde 2006. E a partir, assim, dos anos 2010 para 2011, eu comecei a querer fazer também uma coisa que é parecida com o lecionar, né? Com o da aula, mas eu queria fazer um evento mais, assim, único, né? Uma palestra. Só que eu não sabia, né, na época, com o que que eu ia palestrar. Então, eu fui buscar alguns cursos que iriam me ajudar a abrir minha cabeça pra ser um melhor comunicador, até pra melhorar a minha postura e minha dinâmica didática como professor, melhorar a minha empatia. E aí eu busquei fazer um curso que se chama Programação Neurolinguística. E quando eu fiz esse curso, assim, minha cabeça deu uma ampliada nas minhas ideias, né? Rolou um brainstorm, os neuronas ficaram fazendo a sinapse loucamente. E aí eu falei, cara, pô, eu quero trabalhar com a Programação Neurolinguística, eu quero palestrar para vestibulando. Porque já era um público que eu tava acostumado e eu sei como que esse público carece de fatores motivacionais, fatores pra manter foco, fatores pra organizar a vida, falar sobre métodos de estudo. O curso em si, ele vai te dar a matéria, vai te preparar no específico que é o concurso. Mas os aspectos emocionais, aspectos emocionais, motivacionais, até mesmo a nossa estratégia, o curso, ele deixa um pouco a desejar. Então, eu queria pegar justamente nessa parte, que é uma defasagem que eu vejo de grande parte dos cursos e queria trabalhar em cima disso. Porque eu sei, e vocês também sabem, que esses aspectos que a gente citou aqui tem um peso tremendo na preparação de qualquer concurseiro. Não é só vestibular, não. Qualquer um. Beleza. Aí, depois disso, né, que eu já tinha em mente essa ideia, eu fiz o curso de coach, gostei pra caramba, ainda continuava querendo trabalhar com vestibulando, com performance e metas de vestibulando, que era o meu mundo, o meu cenário de trabalho. Só que aí, nesse meio do caminho, quando eu terminei o curso de coach, lá pra 2011, em 2012 eu decidi ser médico. Aí a coisa meio que deu uma... Essa questão da palestra teve que dar uma esperada, mas agora ela voltou com tudo. Só que agora, qual é a diferença? A diferença é que agora eu tenho muito mais público pra poder dar esse start. Eu já tenho um público que pode... É mais fácil eu começar essa questão se tendo já um público que te segue do que começar do nada. Então, eu esperei o que é sempre fazer um ano e pouco, chegar a 30 mil inscritos no Instagram, tem quase 35 mil seguidores, pra ter um público que eu possa dar um start, pelo menos no Rio de Janeiro. Então, agora a palestra vai ter essa abordagem que eu já queria fazer, mas também vai ter um segundo momento, uma segunda palestra no mesmo dia em relação à medicina. E aí vai entrar mais a parte do canal QSM. Então, eu também vou abordar, por exemplo, como é que é a faculdade de medicina, carreira médica, perspectivas futuras da medicina, falar sobre residência, como escolher melhor a sua residência, como se dá bem na faculdade, como tem uma faculdade que você possa aproveitar mais, sair um melhor médico, falar como é que são as matérias, explicar tudo o que tem no canal, só que num dia em um encontro que eu possa ver as pessoas e ter esse contato interpessoal maior. Então, a ideia inicial dessa questão de palestra surgiu há muito tempo atrás. Teve que dar uma pausa. Inicialmente, eu queria trabalhar só com preparação motivacional, organização de vestibulanos, e agora juntou também a parte da medicina. Então, vai ser uma coisa assim, maior. Então, beleza. Vamos falar a palestra especificamente. Aonde vai ser? Essa palestra, gente, ela vai ser no Rio de Janeiro. Por que no Rio? Porque é onde eu moro e é mais fácil começar. Os meus maiores públicos do QSN são Rio, São Paulo e Salvador. São os três maiores, né? Rio, São Paulo e Salvador. Dando certo aqui, eu vou partir para outros lugares. Aí, muita gente perguntou, ah, transmite ao vivo. Eu não vou transmitir ao vivo. Por que eu não vou transmitir ao vivo? Porque se eu transmitir ao vivo, eu vou estar... Eu acho que vai ser uma injustiça com quem vai estar lá, que se mobilizou para ir. E eu não quero me sabotar. Porque eu também quero levar a palestra para outros estados. Eu quero sair daqui para outros estados e conhecer as pessoas. Se eu transmitir ao vivo, eu vou estar me auto-sabotando. Eu vou estar sabotando o meu planejamento. Sacara? Então, não leva a mal. Mas eu prefiro não transmitir isso ao vivo e prefiro ir para outros lugares conhecer vocês. Beleza? Tá. Então, essa palestra, ela vai abordar. A ideia dela vai ter dois momentos. Ela vai ser um dia só. Tá? Provavelmente uma manhã. Né? Eu creio que ela vai durar, no total, de três horas e meia a quatro horas. Como assim? Vai ter uma hora e meia inicial. Que é só sobre preparação, motivação, como ter foco, como não procrastinar, como organizar melhor o seu dia, como se planejar, como é que você acha o seu melhor método de estudo, como evoluir, como perceber que você está evoluindo. Só questão de preparação. Tá? Tanto de disciplina, estratégia, motivação e foco. Esse é o primeiro bloco. Aí vai rolar um coffee break, que obviamente vai ter muito café. Certo? Imagina. Parece que é SEM sem café. Mas, pô, vai ser um coffee break, né gente? Não é pra ir só pra comer. Tá? Não vai ser um coffee break, porra, chechelento. Vou botar um negócio legal pra galera. Vai ser um coffee break Nutella. Vai ter bastante, porra, variedade. Vai ser legal, né? Eu vou investir bastante nisso, porque eu quero que o pessoal sinta bem, se alimente bem, fique com energia. Mas não é pra, porra, eu vou lá no QSE, porra, vai rolar um café e vai ter o coffee break. Não. Depois do coffee break, que deve durar meia hora, né? Até pra estrocar mais ideia com a galera, vai ter o segundo momento. O segundo momento, o foco é a medicina, que também, incrível, que vai durar uma hora e meia. Mas assim, eu, sinceramente, não tenho essa questão de uma hora e meia, acabou, beleza, tchau, galera. Não. Se der pra ficar no lugar, porque tem que estudar aluguel, eu posso ficar até o lugar, né? Ceder o horário de término. Não tem problema nenhum com isso. E também acho legal de se encontrar, que a gente pode, eu posso conhecer as pessoas, a gente pode tirar foto, faço vlogs do dia, posto no canal, o pessoal aparece no QSM. Eu acho isso legal também, motivacional, né? Você segue o canal e você vai ver que você também faz parte mesmo daquilo. Beleza, então, esse é o apanhado geral da palestra. Qual é o público-alvo da palestra? O público-alvo, gente, são os medibulandos, tá? São os vestibulandos que pretendem entrar na faculdade de medicina. Ou simplesmente quem gosta da área, quem pretende saber um pouco mais sobre o método de estudo, enfim. Mas eu não vou enganar. O nicho é esse. Medibulandos. Quero ser medicina. Não vou ficar falando sobre discussão de caso clínico, né? Eu faço aqui nos vlogs. Esse não é o foco, tá? O foco é outro. É só preparação e pra conhecer melhor o universo da medicina. De repente eu comento um caso ou outro assim, bem por alto, mas esse não é o foco. Beleza? Jogando pra vocês aqui com sinceridade o que que é. Eu acho que vai ser muito importante até porque vai ser no início do ano. Eu pretendo fazer isso em fevereiro, em março, né? Depende aí da procura da galera. Já tá sendo legal. Comecei a fazer ontem a divulgação. Já 52 pessoas preencheram o formulário de inscrição. Assim, porra, me surpreendeu. Eu postei ontem à noite. Tá muito bacana. E aí, falando nisso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse formulário. E nesse formulário você vai colocar o seu e-mail, o endereço só pra ter uma noção de onde a galera é. Não precisa colocar o endereço completo não, tá? Só pra botar, porra, bairro tal, rua tal, bairro tal. Então só o bairro, não tem problema nenhum não, tá, gente? Pra você preencher qual bairro você gostaria que fosse a palestra dentre três opções, Tijuca, Barra e Zona Sul. Ah, por que esses três? Porque são os bairros mais centrais. Tijuca vai abranger Zona Norte, Zona Sul, pessoal da Zona Sul e Barra vai abranger Zona Oeste. Se tiver um público bastante elevado, tomara, eu posso fazer mais de um dia em lugares diferentes. Depende da procura da galera, tudo bem? Então você vai preencher lá essas opções. E depois, no final, tem duas opções que eu coloquei. Uma, o que você gostaria de ver na palestra da QSM nesse encontro? E o que você espera desse encontro? Eu vou ler todos os formulários, tá? Porque a palestra é pra vocês. É claro que eu tenho um esboço na cabeça. Beleza? Mas se tiverem várias ideias bacanas surgindo, eu vou, cara, me esforçar o máximo pra encaixar na palestra ali pra agradar o máximo possível o maior número de pessoas. E no final, o que você espera da palestra vai ser o foco central mesmo que eu vou tentar fazer com que todo mundo saia da palestra sentindo aquilo que realmente queria ver lá. Beleza? Então é importante fazer essa coleta de informações. Ah, Bruno, e quanto é que vai ser? É de graça? Não é de graça. Não é de graça por quê? Eu vou ter que alugar um espaço e eu quero alugar um espaço maneiro, não quero fazer um lugar xixi lento. Então eu vou ter o coffee break, eu vou ter a mão de obra e eu vou preparar uma coisa bem padrão pra vocês. Então eu acho que o serviço vale essa grana. Eu acho que tá até barato em relação a palestras. E que horas vai ser? Aí depende da disponibilidade do local que eu vou alugar. Como eu não sei o local ainda, eu não sei que horas vai ser, mas a preferência é que seja de manhã. claro que não vai ser manhã, sete da manhã. Pensando em botar umas nove horas da manhã que eu acho que é um horário justo e que as pessoas já estão com o cérebro funcionando, beleza? E aí, obviamente, iria de nove a meio-dia, de nove a uma e depende, o pessoal estaria liberado para o almoço, beleza? Bom, mais alguma informação? É, e aí, tá, mais uma informação importante. Por que que eu acho que essa palestra vai ser importante para você? Beleza? A minha ideia, cara, é justamente sanar duas coisas com essa palestra. Primeiro, servir como inspiração trazendo informações sobre a área médica, informações da medicina de verdade, que é o que realmente acontece na prática. Não é informação que passa na televisão, não é informação que você vê em uma revista que não tem uma boa procedência, não é uma informação que você vê em mídia tendenciosa, é informação real, o que está acontecendo hoje na medicina, academicamente falando, mercado de trabalho e prática, cenário da saúde hoje. É isso que eu quero. E com isso, inspirar os alunos para que eles possam ter mais força para alcançar essa meta. essa é a parte forte e motivacional trazendo a medicina para vocês. E o segundo ponto é que eu acho que vai ser importante para você conseguir achar como é a sua forma de estudar melhor, como é a sua forma de se organizar, como é a sua forma de se disciplinar, de não procrastinar e qual é o seu método de estudo melhor. Então, por isso que eu acho que vai ser importante, vai aliar parte motivacional com inspiração e com estratégia. É a tríade. É a tríade de Pires. Então vai ser a tríade de Pires. É isso aí, cara. Em minha homenagem, acabei de inventar essa bagaça agora, achei que ficou legal. Beleza? Bom, pessoal, falei demais já. Então não esquece, acessa aqui na descrição do vídeo o link para o formulário. Se você é do Rio de Janeiro ou de regiões próximas, não perca a sua oportunidade. Vai ser bacana, vai ser padrão ouro. Vai ser importante para vocês, para mim e a gente vai poder também se conhecer, tirar várias fotos, fazer vários vídeos e vai ser legal para caramba. Certo? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal e, óbvio, dando certo, eu vou expandir para outros estados, outras cidades. É o que eu pretendo fazer em 2018. Senhor, agora é aprovado. Se da gota não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. e na palestra. Tchau. É a brocada dos médicos físicos. Passa o membrino. Área endovascular cardiológica. E a Cris Souza pela batalha para alcançar a morte. e na palestra. E na palestra. E na palestra. E na palestra. Obrigado.